Galera da Voz, eu sou o Leandro Voz e hoje nós temos um vídeo emocional. A galera pediu para analisar o Belo cantando no show de 30 anos do Sueto ontem. Vou ler os comentários aqui, o Junior Six diz o seguinte, Belo tá desanimado, mas temos que concordar que as melodias dele não são fáceis. Eu convido a absoluto, fico pasmo com a melodia, muito bom mesmo. O pagode tem uma melodia torta, não é aquele lá menor, fá, dó e sol, pé de galinha do Orchip. Tem que dar o crédito para ele, embora não justifique desafinar tanto, mas eu acho que ele desafina por não se ouvir tão bem, principalmente por conta do ajuste vocal. Dá para ver muita estabilidade na voz dele, principalmente quando ele vai por um vibrato. Queria que respondesse esse meu comentário, Mestre Leandro. Obrigado Junior Six, vou responder daqui um pouquinho. O Jefferson diz o seguinte, Belo é o topo do pagode, ele pode desafinar o Belo. O Quando Surgiu Alve Verde diz, esse Belo atual não ouço. Se vou ouvir Belo é quando estava no Sueto. Eu fui ouvir o Belo, cara, e esse show, pô, ele tá emocionado. 30 anos de Sueto, cantou muito pouco, tá? Cantou muito pouco, a gente vai analisar isso. O início do show realmente, tava bem comprometido, não entendia nada do que tava cantando. Então pensa que eu não assisti, eu assisti o show inteiro, tá? Aqui em casa, a Uber Black adora Sueto e Belo. E eu duvido, eu tive essa conclusão ontem, eu duvido um artista que tenha mais músicas conhecidas que essa soma de Belo e Sueto, velho. Todas as músicas que batendo do início ao fim do show, eu conhecia. E aí eu fui ouvir o Belo. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa teu comentário aí. E pra quem quer cantar bonito, a base do canto. Disseram pra você que pra cantar é preciso ter o dom. Enganaram você e você se acha incapaz. Já tentou de várias maneiras e não conseguiu aprender a cantar. Eu quero te apresentar o meu curso A Base do Canto. O link tá na descrição desse vídeo e você vai cantar bonito. Corre lá! Lembrando que nós temos a nossa comunidade da Galera da Voz, que só participam os meus alunos. Se você não é galera ainda, tá na hora de você tomar uma decisão. Vai pro A Base do Canto, daqui a sete dias eu encontro você lá na nossa comunidade. Vamos lá! Belo! No Sueto! Eu vou ter que correr pra frente, gente, porque a gente se emocionou mesmo. Eu entendo, pô, cara. Imagina você voltar a cantar depois de 30 anos, sabe? Você volta a cantar no grupo, a banda, bicho, a banda maravilhosa. E aí, o que tu vai encontrar ali é com sétima maior, entende? Vai encontrar muita coisa rica no pagode. Pra quem quer aprender a tocar e a cantar, não fuja desses instrumentos. Só que hoje é complicado você ouvir a galera do pagode. Voz, tá, gente? Eu tô analisando a voz. Mas não pensa não. Eu tava na frente da televisão ontem, cantando todas as músicas, bicho. Felizão! Felizão! Tá tudo certo. Mas na análise vocal, cara, infelizmente a galera realmente tá desafinada por uns detalhes, cara. De prestar atenção na melodia, sabe? De ensaiar, talvez, as músicas. Hoje é uma coisa que tá acontecendo na modelidade.